Oi gente, olá, grande abraço. Olha, fazer uma advertência aqui no canal Brasil Chimenez, que eu tenho observado, o cantor Gustavo Lima tem feito algumas lives, pelo menos eu tomei conhecimento de uma, que foi um sucesso, mas todas que ele tem feito tem sido realmente sucesso, e por uma causa muito justa, ele tem arrecadado alimento, ele tem buscado de uma certa forma trazer resultado que vai amenizar o sofrimento das pessoas, mas a equipe do Gustavo Lima, a equipe que faz o trabalho, esqueceu de um detalhe, que eu tenho observado que muitos artistas que estão fazendo, estão cometendo o mesmo erro e podem também sofrer as mesmas consequências. O Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, que é o CONA, é uma organização da sociedade civil fundada em São Paulo, Brasil, em 1950 pela ABAPI, Associação Brasileira de Agência de Publicidade ABAPI, então para regulamentar a ética na publicidade. Com tudo isso, o que nós temos observado é o seguinte, você já deve ter observado na televisão o que diz a lei sobre propaganda, que deve ser feito em propaganda de bebida alcoólica. E o Gustavo Lima fez a live, muito sucesso, muito resultado, muito bem, mas esqueceu de um detalhe, bebida alcoólica, tomando bebida alcoólica, aparecendo explicitamente o uso de bebida alcoólica, que infelizmente culminou com um resultado que vai fazer com que ele tenha que se explicar na justiça. Qualquer tipo de publicidade, diz o seguinte, olha, a lei, no Brasil a publicidade de bebidas bebidas alcoólicas é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, lei de número 8.078 de 11 de setembro de 1990 e de modo mais específico pela lei 9.294 de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e a propaganda de produtos fumígeros, tá? Bebidas alcoólicas, medicamentos, enfim. Mas, na verdade, é pra sair na propaganda da bebida a advertência, tá? Beba com moderação. Tem que procurar saber o que diz a lei, como devemos fazer a propaganda e o que deve ter inserido. Você já deve ter visto na televisão muitas vezes, né? Isso. No rádio também, quando sai propaganda de bebida alcoólica, sai lá. Beba com moderação. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Então, quer dizer, eu estava agora há poucos instantes vendo a live de um artista e estava lá ele, estava lá ele, o sanfoneiro tocando e uma garrafa de uísque e eles tomem pra dentro. Então, eles podem ter sérios problemas por causa disso aí. Muito embora eles não estejam nem fazendo, no caso desse que eu estava observando e talvez o Gustavo Lima, não estavam... O Gustavo Lima eu não sei porque eu não assisti a live, mas esse que eu estava assistindo não dá nem pra ver o rótulo de qual a marca do uísque que ele estava bebendo. Eu assisti bem recentemente também um pouquinho de uma live daquele do Bruno e Marrone, da dupla Bruno e Marrone, e lá no cantinho da transmissão estava escrito Bramashope. Não me lembro de ter visto. Beba com moderação. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Que é exatamente a recomendação que eu acho que é por falta dessa advertência, que o grande Gustavo Lima está sofrendo essas consequências, que segundo eu soube também, ele parece que ameaçou dizendo que não vai mais nem fazer live. Eu acho que ele não deve desanimar, que ele deve continuar fazendo, essas falhas acontecem, às vezes por falta de informação, da assessoria e tudo, né? Mas que sirva pra outros artistas entenderem. Acredito que, porque o que entende-se é o seguinte, quando você está bebendo, quando você está fazendo uma apresentação bebendo, você como figura pública está influenciando outras pessoas a beberem também. E é por isso que é proibido por lei, né? Tem que ter a advertência. Preciso saber muito bem com os juristas, com advogados, enfim, como deve proceder pra fazer uma live ou qualquer tipo de publicidade que contenha bebida alcoólica. Fica a dica aí. Um grande abraço, se inscreva no canal Brasil Ximenes, aqui do Júnior Ximenes, e que o nosso Gustavo Lima enfrente esse problema, essa dificuldade, que responda realmente, se errou, acredito que ele vai responder, mas que isso não o desanime pra que ele não faça mais as suas lives, pelo menos uma por mês, tá? Por uma causa justa, como ele fez essas últimas lives aí. É a nossa dica, a nossa orientação, espero que eu tenha contribuído. Um grande abraço. Tchau, tchau. Se inscreva aí no canal Brasil Ximenes, Júnior Ximenes.